Música Vou começar passando o lip balm da Carmex pra ir hidratando os lábios Primer Só um pouquinho na pálpebra móvel Essa sombra lilás Música Agora esse aqui Então é assim Música Primer de novo Agora eu vou pegar essa sombrinha roxa que é da paleta da Ruby Rose Aí eu vou aplicar em cima do primer Música Agora eu vou passar o Mega Impact da Vow A linha da Vow Música Agora eu vou pegar um pincel assim Pra esfumar o lápis Música Agora com o mesmo pincel Vou esfumar Com muita vontade de espirrar Agora 28 camadas de rímel Vou fazer o contorno com esse pó aqui Que na verdade é um pó Da Ruby Rose Só que eu uso ele como contorno Música 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 O batom vai ser esse aqui. E o batom vai ser esse aqui. E é isso. Espero que tenham gostado. É meio... diferente, né? Um pouquinho diferente. Esse é o resultado final. E é isso. Espero que tenham gostado. Beijo. Vamos ver.